Lá, 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 lá. Será que você está preparado Para a grande tribulação, será que você tem Deus? Como sua proteção, irmão, oh irmão, se prepare, está chegando os tempos finais. As pragas não tocarão aqueles que têm o selo de Deus. Só iremos sofrer com a perseguição do falso Cristo. Se prepare e prepare os outros para a grande perseguição. Só vencerá quem persevera e não se entrega ao falso Senhor. Um afia o outro e peçam sempre capacitação divina. O caminho da espada é pesado. Por isso não são todos os irmãos que podem ir. Haja espadas para defender os irmãos. Pois sabemos que muitos terão de passar pela tribulação. Veremos muitos mortos, muito sangue. Mas teremos que ser fortes e corajosos. Deus é conosco até a consumação dos séculos. A vitória já é do povo de Deus. Não troque a armadura de Deus por armadura humana. A vitória não vem de mão humana. A vitória vem da mão de Deus. 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 Cumprimento de Deus. Obrigado.